Cidade dourada de Jassalmer, na Índia, as portas do terrível deserto de Itar e a 100 km da fronteira do Paquistão. A fortaleza do século XII é habitada e recheada de templos e por um nervoso comércio. Palácio de Jassalmer. Templo Jainista. Labirintos não faltam. Detalhes arquitetônicos tampouco. O lago é tizado com pequenos templos e santuários que eu rodei no mar. Márii baníne jhulad dí joh, pana ghen gajra. Márii ládiine hindi dí joh, pana ghen gajra. Bana re, bága me jhulad a liá. Bana re...